Você se arrependeu, no final das contas, de ter voltado? Não, eu não me arrependi de ter voltado. Eu senti essa, como eu posso dizer, essa vontade, assim, no fundo do coração, assim, sabe, de voltar para o clube que me revelou, sabe, pelo menos de jogar mais um ano e depois poderia sair. Como eu posso dizer, forma de gratidão, de repente, ao clube que eu fui revelado. Mas isso que aconteceu são coisas que a gente não consegue controlar. Se eu imaginasse que isso fosse acontecer, jamais teria voltado. Todo mundo sabe o que eu fiz para poder voltar ao clube, eu abri mão de muita coisa. E eu saí do Arsenal porque eu quis também, né, e eu voltei para o Brasil porque eu quis. Eu tinha outras propostas, poderia ter ficado até mesmo na Inglaterra, na Europa, vários lugares, mas eu quis voltar ao Corinthians, mas aconteceram essas coisas, infelizmente. São coisas que vêm sempre acontecendo no Brasil. Agora já é página virada.